O aplicativo de hoje com prova de pagamento para você estar sacando vários valores como R$0,10, R$0,30, R$0,50, R$1,00, R$2,00 e até R$10,00 de uma única vez. Até o final do vídeo eu vou mostrar a provinha de pagamento para vocês, então fiquem até o final. É um joguinho super divertido aqui, pessoal, vou estar apresentando para vocês agora, muito simples de entender, fácil de jogar e fácil para sacar também. Para você instalar o aplicativo de hoje, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Clicou lá, vai redirecionar vocês para o meu blog, vocês vão deslizar a tela até encontrar a imagem disponível na Google Play. Localizou a imagem, clica nela, instala no seu celular e agora vamos para a prática na tela do meu. Pessoal, assim que você se cadastrar no aplicativo, essa é a interface que vai aparecer para vocês e vocês têm que, na verdade, assistir anúncios, tá? É o principal aqui. A gente até vai tendo joguinho para distrair a cabeça e ir jogando, mas o que importa realmente é clicar ou nesses presentinhos que estão aparecendo, como eu vou estar fazendo agora, e você pode ganhar de 1 a 5 mil pontinhos aqui. Basta clicar em alegar. Como eu falei para vocês, o intuito principal é assistir anúncios e estou assistindo aqui agora. Quando finalizar esse anúncio, eu vou coletar uma quantidade de pontos e depois a gente pode trocar por dinheiro de verdade. Prontinho, anúncio super curtinho que eu acabei de assistir. E ganhei 791 pontos. Vou estar clicando em claim, já vai lá para o meu saldo, como vocês podem ver. Passamos para 3 mil pontinhos. E, novamente, se vocês quiserem ficar somente assistindo anúncios mesmo, basta ficar clicando aqui no presentinho voando. Ou agora a gente vai jogar também até aparecer. A gente tem que montar uma fileirinha. Então, ó, eu vou montar uma aqui. Vamos lá. Prontinho, nem precisei completar a fileirinha. Já apareceu aqui para eu estar assistindo o anúncio. Novamente, a gente vai clicando em alegar. Então, assim, o joguinho é legal para a gente se distrair, ter alguma coisa para ficar fazendo enquanto não aparecem os anúncios. Porém, a forma principal de você coletar dinheiro de verdade com esse aplicativo é assistindo a esses anúncios curtinhos que ficam aparecendo, tá? Prontinho, coletei mais 791 pontos. Vai lá para o meu saldo. Aqui nós temos o baúzinho também, pessoal, que a gente vai clicando nele conforme completar. Para completar, a gente tem que ir jogando. E aí, novamente, vai aparecer aqui para a gente coletar uma quantidade de pontos. Essa aqui é a interface principal e a única também. Eu não consegui encontrar aqui Indique Ganho no aplicativo. Então, eu acredito que não tem a opção de ganhar dinheiro convidando pessoas para o app, tá? Somente jogando. E agora, para a gente estar sacando, a gente clica em cima da nossa pontuação aqui, ó, cash. E aqui, pessoal, a gente pode estar sacando através da PagBank, tá? A partir de um centavo, 10, 30, 50, 1 real, 2 reais e até 10 reais de uma única vez. Aqui em cima, todos os nossos pontos já vão convertendo para saldo em dinheiro, tá? Eu acabei de instalar o aplicativo, assisti aqui dois anúncios e estou com quase dois centavos. Eu vou estar sacando esse um centavo apenas como prova de pagamento para mostrar que realmente o aplicativo transfere o dinheiro com essa conta. Então, a gente seleciona o valor que a gente tem disponível para saque, clica em retirar e vai preencher os dados aqui da PagBank. E aqui, pessoal, transferência recebida realmente é um valor bem simbólico, tá? Um centavo só para mostrar que o aplicativo realmente cumpre o que ele promete, que é o pagamento. Transferência recebida hoje é meio de 37. Provinha de pagamento do app de hoje. Agora, se você quer um aplicativo que, realizando missões, você vai ganhando dinheiro de verdade como 7 reais por missão, 25 centavos assistindo um anúncio, 5 reais, 80 centavos realizando uma tarefinha em um site, 50 centavos se cadastrando num app e assim por diante. Vocês vão clicar no segundo link, aqui embaixo do comentário fixado, vai instalar esse aplicativo aqui, clicar na aba missões e vai escolher as tarefinhas aqui para você estar realizando, pessoal. Essa de 50 centavos, por exemplo, é muito simples. Você vai clicar em aceitar a missão, preencher um formulário nesse site e prontinho. Quando for validado o seu cadastro, você vai receber 50 centavos por isso. Em tarefas maiores, valendo 7 reais, 5 centavos, 5 reais e assim por diante. Corre se cadastrar clicando no segundo link aqui embaixo do comentário fixado. 10 reais te ajudaria hoje? Então vem comigo que eu vou transferir 50 reais no seu Pix de forma super simples, se você seguir o passo a passo. Antes eu dava uma premiação de todos os dias dinheiro aqui para o pessoal do canal, o que mais comentava no vídeo, interagia. Eu vi que poucas pessoas estavam conseguindo competir aí nos comentários para comentar bastante e havia apenas um ganhador por dia. Tendo isso em vista as reclamações dos próprios inscritos, eu resolvi trazer um novo método para todo mundo poder levar 50 reais para casa. Não é em formato de sorteio, é muito simples e só vai depender de você. Para você concorrer esses 50 reais que eu vou transferir para a tua conta, vocês vão clicar no primeiro link aqui embaixo do comentário fixado. Sim, vai redirecionar vocês para o meu blog. O meu blog, pessoal, ele é feito de camadas. Ele tem vários links, várias páginas e o que você precisa fazer é ficar passando por páginas procurando a cédula de 50 reais. É claro que eu não facilitei para vocês, não deixei escancarada, ela está escondidinha ali dentro do meu site, vai procurando em todas as páginas. Se você prestar bem atenção e encontrar, é só bater um print, me mandar lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui para vocês e prontinho, eu faço 50 reais no seu Pix. Então, nosso vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se chegou até o final, comenta aqui embaixo se chega até o final, que eu adoro ver as pessoas que conseguem chegar até o final dos meus vídeos. Super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.